Olá pessoal, meu nome é Mário Spinelli, eu sou o Diretor Executivo de Compliance Regulatória na ProTivity e esse é o Papo de Compliance. Pessoal, hoje nós vamos discutir um assunto muito interessante. O que causa a corrupção? Que fator leva uma pessoa a praticar uma irregularidade? Pessoal, todas as vezes que a gente vê uns câmos de corrupção na televisão, ou ler nos jornais, nas redes sociais, a gente fica se perguntando o que causa isso, o que leva alguém a praticar um ato de corrupção. E se eu perguntasse isso para vocês, possivelmente muitas coisas viriam na cabeça de todos. Alguns iriam falar que é a questão da impunidade, outros iriam mencionar que isso tinha a ver com valores, com a questão da ética pessoal, alguns iriam para a questão mais cultural, o que o país aceita como uma questão ética ou não. E, no fundo, a grande busca para entender a corrupção é justamente tentar compreender quais são as suas causas. Se a gente tem um problema, para que nós tenhamos a solução para esse problema, nós precisamos entender adequadamente o que causa esse problema. E não raramente a corrupção, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, ela tem sido tratada como um problema cuja a solução seria simples. E não é. A corrupção é um problema complexo, multifacetado, multicausal, e que, portanto, para que possa ser adequadamente tratado, é necessária também uma solução complexa. Voltando à pergunta que eu fiz, o que causa a corrupção, o que determina a corrupção, as pesquisas que vêm sendo feitas de longa data apontam justamente essa multicausalidade da corrupção. Ela não é determinada por apenas um fator. Mas dá, olhando para todos aqueles que pesquisaram o fenômeno, dá para observar três dimensões muito claramente. Uma dimensão individual, da pessoa, relacionada aos princípios, aos valores dessa pessoa. Uma dimensão cultural, relacionada ao que determinado grupo social entende como sendo aceitável ou não, do ponto de vista ético, e uma outra dimensão do ponto de vista institucional, que são as regras do jogo, a que regras aquela pessoa está submetida. Portanto, para tratar a corrupção, e se a gente olhar para a experiência internacional, essas três causas precisam ser atacadas. Isso funciona, inclusive, no interior das organizações, e aí isso se insere na agenda do compliance. Se eu quero ter um sistema de compliance que, de fato, seja capaz de prevenir e combater a corrupção, eu tenho que olhar para o indivíduo, eu tenho que olhar para a cultura, e eu tenho que olhar para as regras. Esse trinômio precisa ser adequadamente atacado. Então, se a gente olhar, por exemplo, do ponto de vista individual, quando a pessoa, as pesquisas mais recentes, do ponto de vista, feitas no âmbito da psicologia comportamental, elas têm observado que a pessoa, ao praticar um ato de corrupção, ou a infringir determinada norma, ela efetua um processo chamado de racionalização, que é muito simples de ser entendido. A pessoa, ela olha para si própria e diz, do ponto de vista ético, isso que eu vou fazer não é moralmente condenável, ou é moralmente aceitável. Isso a maior parte das pessoas faz, faz no seu dia a dia, quando efetua algum tipo de transgressão, como, por exemplo, atravessar uma rua fora da faixa de pedestres, ou não respeitar uma faixa de pedestres. Portanto, para reduzir as possibilidades de racionalização, racionalização do ponto de vista de descumprir uma regra, é importante inserir na agenda das organizações medidas que façam com que a pessoa entenda que aquela prática, do ponto de vista moral, ela não vai ser aceita. Daí a importância dos quadros de conduta ética, da importância das pílulas de integridade, é inserir no dia a dia fatos do cotidiano e que a pessoa saiba que esse tipo de coisa não vai ser aceita naquela organização. Da mesma forma, na segunda dimensão cultural, é importante criar laços de confiança entre as pessoas de modo que se estabeleça uma cultura de integridade. Isso também se faz no dia a dia das organizações. Reuniões, encontros para se debater temas de integridade, treinamentos, com estudos, você muda a cultura de uma organização. E, por fim, na questão das regras, obviamente que o compliance tem que ter um olhar para elas, estabelecendo, por exemplo, mecanismos do ponto de vista da detecção, e se for o caso da punição, no caso de situações que possam infringir alguma norma, regras para tratamento de denúncias, para conflitos de interesse, estabelecimento de políticas nas mais diversas áreas. Então, todo esse conjunto de ações são ações importantes para reduzir as possibilidades de corrupção. Conforme eu disse, não é um problema simples, é um problema complexo, e, portanto, exige de todos aqueles que atuam na área um cardápio de opções, um cardápio de ações que possam tratar essa questão adequadamente. É isso, gente. Procurei aqui dar uma ideia do que a academia, do que os países, é, obviamente, que se a gente fala de corrupção política, corrupção mais ampla, há outras questões envolvidas, como, por exemplo, questões relacionadas ao monopólio do poder, uma série de outras questões. É um problema muito complexo, eu não quero aqui simplificar a questão, mas, no ponto de vista das organizações, é importante ter em mente essas três dimensões que eu falei. Não adianta atuar só no indivíduo, esquecer da cultura, esquecer das regras. Não adianta atuar só nas regras, só punindo, esquecendo que a questão individual tem o seu papel, que a questão cultural tem o seu papel. É um conjunto de coisas que precisa ser feita, e o compliance apresenta um cardápio de ações que podem, sim, atuar nessas três dimensões. Pessoal, esse foi o último episódio dessa primeira temporada do Papo de Compliance com a minha participação. A gente vai voltar com mais episódios adiante. Não percam muitos temas importantes do compliance a serem tratados nesse espaço. Conto com a participação de todos vocês. A gente vai voltar com mais de um negócio. A gente vai voltar com mais Egypto. A gente vai voltar com mais de uma cidade. Obrigado.